É de grande satisfação a gente receber uma benfeitoria dessa, uma emenda parlamentar. Para as instituições que são do terceiro setor é necessário desses recursos, pois nós somos instituições que trabalham sem fins lucrativos. A instituição fica muito grata, também junto ao município. Mossoró é terra da inclusão. Nós estamos aqui em mais uma ação de inclusão grande, que é o momento onde a senadora Zenaide destina uma emenda no valor de 100 mil reais para a Associação de Deficientes Visuais da cidade de Mossoró. Então isso se junta às mais ações de inclusão que a Prefeitura de Mossoró tem realizado, como intérprete de libras dentro das escolas, cadeiras acessíveis para as crianças com deficiência nas escolas, é o fronte da inclusão, intérprete de libras nos grandes eventos do município de Mossoró e a coordenadoria de políticas públicas para pessoas com deficiência, que é ocupada por Camila, que é uma cadeirante, jovem, mulher, que está tendo essa grande oportunidade de contribuir também com as pessoas com deficiência na gestão municipal pela primeira vez na história. É ampliar cada vez mais as políticas públicas para as pessoas com deficiência. Hoje foi um momento que a Associação de Deficientes Visuais assinou o termo de colaboração para ofertar cada vez mais serviços para a população que tanto necessitamos. Então avanços e construção de políticas incudentes de fato. Eu tenho esse olhar diferenciado para as apais que cuidam das pessoas com deficiência. E associações, associações do cego do Rio Grande do Norte, Instituto dos Cegos, é aqui essa associação dos deficientes visuais. E associações do Cego do Rio Grande 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 Tchau, tchau.